Com certeza, muitas pessoas perguntam se eu sou arminiano, outras já se dirigem a mim como se eu fosse arminiano. Eu acho que isso acontece por decorrência dos vídeos que eu posto aqui no canal, onde eu refuto o calvinismo, onde eu mostro os erros do calvinismo. Aliás, o calvinismo é uma doutrina que se auto-refuta, tá bom? E essa ideia de que se você não é arminiano, você é calvinista, ou se você não é calvinista, automaticamente você é arminiano, é uma ideia antiga, certo? Que está arraigada na mente da maioria das pessoas. Eu não vou negar, já fui arminiano, tive minhas divergências teológicas com relação a essa doutrina e saí fora. Só que eu saí do arminianismo e fui para o calvinismo. Aí eu comecei a estudar mais o contexto, o conjunto do contexto, a etimologia, a lógica bíblica e vi que não dava para continuar sendo calvinista. Eu creio, aliás, isso é fato. Você pode fazer uma pesquisa que você vai constatar isso aí também, certo? Aqui no Brasil, de 80% a 90% dos cristãos são arminianos, ok? Às vezes a pessoa nasce em lar arminiano, ou começa a frequentar uma denominação arminiana. Então, isso aqui é fato, ok? E o arminianismo, na maioria das vezes, gira em torno da questão do livre-arbítrio. E o calvinismo gira em torno do não livre-arbítrio. E a minha posição com relação a isso aí, claro que não vai dar para falar tudo aqui em um único vídeo. Eu vou gravar outros vídeos explicando isso aí, então você tem que ter paciência para entender, ok? A minha posição com relação a isso é, não existe livre-arbítrio. Aí você pode pensar assim, o Heure pirou, porque ele grava vários vídeos falando contra o calvinismo e agora chega afirmando que não existe livre-arbítrio. Eu vou te explicar, certo? Vamos supor que você compre um aparelho eletrônico. Um aparelho eletrônico é muito bom, mas estraga. É muito bom, mas estraga. E você precisa trocar uma peça desse aparelho. Uma peça pequena, só que a fabricante não vende peças avulsas. Então você acaba comprando essa peça no mercado paralelo. Então você coloca essa peça no aparelho, ou você paga o técnico para colocar essa peça no aparelho e o aparelho volta a funcionar. Normal. Aí eu te pergunto, esse aparelho continua sendo original? Não, esse aparelho não é mais original, certo? Por mais que você tenha colocado uma pecinha pequena, paralela, nesse aparelho, ele não é mais original. Ele tem a sua parcela de originalidade, mas ele não é 100% original, certo? Então o livre-arbítrio, para ser livre-arbítrio, tem que ser livre do começo até o fim. Uma mínima interferência que vier a acontecer já faz com que o livre-arbítrio deixe de existir. Porque o livre-arbítrio só existiria de fato se fosse livre do começo até o fim, sem nenhuma intervenção, certo? E nós podemos observar, ao longo da história da humanidade, e uma parcela dessa história está registrada na Bíblia, nós podemos observar Deus interferindo em algumas ocasiões. Você vai ver isso aí, por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Você vai ver isso aí, por exemplo, no caso de Jonas. Você vai ver isso aí, por exemplo, no caso de Ananias e Safira. Enfim, não vou detalhar, ok? Mas se do começo até o fim houve uma intervenção que seja, então não é mais livre-arbítrio, porque não é livre do começo ao fim, ok? Nós temos a livre escolha, certo? É igual o aparelho, que eu citei como exemplo. Você trocou uma peça pequena nesse aparelho. Você colocou uma peça paralela nesse aparelho. Então, grande parte desse aparelho é original. Mas ele todo não pode ser classificado como original, certo? Então é igual o livre-arbítrio, ok? O calvinismo usa essas intervenções de Deus como regra. Eu vejo como exceções. Já pensou se toda pessoa que mentisse ou tentasse, porque não tem como mentir para Deus. Mas já pensou se cada pessoa ou cada casal que tentasse mentir para Deus fosse fulminado, fosse morto, fosse... Olha para você ter uma ideia. Tiago vai preso, Pedro também vai preso, Deus manda o anjo libertar Pedro e deixa Tiago. Então vamos pegar essa ocasião de Pedro, que foi uma exceção, e vamos transformar isso aí em regra. Então quer dizer que qualquer um que for preso por decorrência do Evangelho pode ter a certeza que Deus vai enviar anjos para libertar? Complica. Então eu não posso pegar exceções e querer transformar essas exceções em regras. porque eu vou ter problemas. Claro que o problema do calvinismo não é só isso aí. Óbvio que não é só isso aí. Mas isso aí também é um dos problemas. Se você vê a interpretação de Romanos capítulo 9, por exemplo, segundo a ótica calvinista, isso já aconteceu comigo. Você vai ler, vai terminar de ler Romanos 9 e vai falar assim, cara, como pode um ser humano em sã consciência ler Romanos 9 e não se tornar calvinista? Porque você já está lendo segundo uma ótica. Agora, quando você lê Romanos 9, inclusive até dei uma aula sobre isso no curso, quando você lê Romanos 9, levando em conta o contexto, o contexto, o conjunto do contexto, a etimologia e o conjunto de lógicas, aí a sua visão é outra. É outra. Então eu não sou arminiano. Embora eu considere os arminianos irmãos na fé. considero mesmo, mas não sou arminiano. Existe também uma interpretação errônea que a doutrina arminiana faz com relação à carta de Pedro, que envolve a questão da presciência. não tem como predestinar segundo a presciência. Ou é presciência, ou é predestinação. Porque se houve predestinação, então não foi segundo a presciência. E se é segundo a presciência, então não pode haver predestinação, porque a predestinação é uma forma de intervenção. Eu vou explicar isso aí melhor depois em outros vídeos. Mas isso aqui tudo é só para você entender que não existe livre-arbítrio. Nós estamos aí usando o aparelho. Vamos supor que esse aparelho seja o livre-arbítrio. Lembra, o aparelho tem uma grande porcentagem. A maior parcela do aparelho é a original. Mas não ele todo. Certo? Porque uma peça foi colocada. Uma peça que não foi fabricada pela fornecedora original. Você está entendendo. Então, para ter esse livre-arbítrio, de fato, e existente, ele teria que ser livre do começo ao fim, sem nenhuma intervenção. A partir do momento que se tem uma intervenção, não é mais livre-arbítrio. Nós temos uma grande parcela de liberdade. Mas quando Deus quer intervir, ele intervém. Vou estar explicando isso aí melhor nos outros vídeos, essa questão do livre-arbítrio. Então, esse vídeo aqui vai ser a parte 1. Eu creio que essa série de vídeos com relação ao livre-arbítrio venha a ter três partes. Mas aguardem novidades. Com relação ao curso bíblico de teologia não denominacional, o qual eu estou ministrando, eu quero avisar o seguinte. No momento, não temos vagas. A turma do primeiro semestre já está fechada, já está concluída. Nós já começamos as aulas agora, dia 7 passado. Ok? Então, se você me procurar, eu vou te agendar para a nova turma, que vai ter início na última semana do mês de julho. É um curso de teologia não denominacional. A distância, o material é todo digital, é enviado no WhatsApp, no e-mail do aluno. É um curso dividido em módulos. Nós vamos ter um total de sete módulos. Dentro de cada módulo, nós vamos ter sete aulas. Serão lançadas quatro aulas por mês. Cada aula vai custar 15 reais. Ok? Mais detalhes na descrição desse vídeo. Obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.